Pessoal, o vídeo de hoje é essa speed top das galáxias, uma D-Rosa Titan 1994, grupo campanholo recorde de 8 velocidades, essa bike deve ter muito tempo de estar parada, olha o estado das peças sujeira, inclusive o cliente trouxe essa bike e uma outra de cromo, acho que era Basso, a marca, que era revisar as duas, só que a relação dessa aqui, não tinha mais dente na coroa não, a coroa estava destruída, e o K7 Iden, que não são esses aí por sinal, esses eu tirei da outra bike, e coloquei nessa aí para poder deixar ela funcional, já que essas coroas aqui, são do BCD 135, exclusivo do campanholo, e dificílimos de encontrar, aí tirei as coroas da outra, coloquei aqui, e o K7, e corrente vou colocar uma nova, ainda vou desmontar ela para revisar, mas eu vou fazer um vídeo antes aqui, aqui ó, e um depois dela pronta, Selene Flight, Titânia, aqui, por aqui dá para ver a cor do Titânia, nesse descascado aí, nesse descascado aí da pintura, eu entendo pouquíssimo de, de Speed, já falei isso no, no vídeo da outra, da Erosa, e nem a minha praia, mas, essa bike aqui é muito legal, então, vou fazer um vídeozinho dela aí, até para mostrar o, o antes e o depois da, do geral que eu vou fazer nela, até a fita que o cliente trouxe, original da época, olha o estado da embalagem, está até desfazendo, tem a fita de rosa original, novinha lacrada, para colocar nela, e ele não queria colocar não, falou que era para deixar essa daqui, toda rasgada, falei que aí ia matar o serviço, o ar traseiro, apresenta as rachaduras, aqui, aqui e em um outro lugar, aí o que o cliente quer fazer, ele quer gastar o mínimo possível, vai revisar, colocar a fita nova, corrente nova, um pneu traseiro novo, e esse aqui vai para a dianteira, e um par de câmeras novas, só, não quer gastar muito nela não, como eu disse, não entendo muito de, de speed, mas essa bike, tem quase certeza que é bem, rara, o pedal também vai tirar fora, vai pôr um pedal, normal, sem gaste para andar de tênis, porque não quer usar mais, clipe, direção, record também, não sei se vai focar aí, mas aqui está escrito, record, aqui, aqui, bem de perto, olha essa imundícia, cor do cassete, câmbio, dizer que está parado, há muito tempo, estava tão gasta a relação, que não tinha como pedalar mais, essas coroas estão boas, aí ele já encomendou, arrumei para ele no ebay, ele está trazendo um kit, de coroas novas, e um cassete novo, que vai colocar nessa, e depois voltar, esses aí, para outra bike, para colocar ela, a outra também funcional, essa bike é um luxo, até é mal cuidado, guidão também é 3T, de alumínio, não é titânio não, aqui, campanholo récord, a pinça, uma sujeira, então vou desmontá-la amanhã, para dar um, dar aquele trato, bem descascado na pintura, inclusive, está descascando assim, porque eu já, pesquisei sobre isso, e o, tem que aplicar um fundo especial aí, ó, no titânio, senão, não segura, a, a tinta, por isso, começa a descascar, assim como, o adesivo, para colar direto, no titânio, tem que ser especial, sempre que eu encomendei, para minha light speed, ok, depois vou fazer um vídeo dela, e o adesivo, a película, é própria, para colar em titânio, nesse caso, e não, porque está por cima da pintura, é um vídeozinho rápido, só para ficar, registrado, o antes e o depois, da revisão, vai mudar a cara da bike, corrente, que é a velha ainda, pelo vídeo, não vai dar para perceber, não, mas a corrente derreteu, olha o tanto que o elinho, o miolo da corrente está folgado, corrente, corrente, aqui está até faltando, o rolete, desse elo, em vários, então, essa corrente aqui, é tirar e jogar no lixo, baixo, e, esse cassete coroa, ainda aceita, corrente nova, vou encerrar o vídeo aqui, a cachorrada, já começou aí, pessoal, até o próximo vídeo, tchau,